Oi, irmãos, começamos de volta mais um vídeo de Forza Horizon 5 aqui no canal, aí se liga, rapaziada Carrinho do pai Só não tá igual porque não tem o kit Rocket Bunny, né, mano Tinha no 4, mas não tem no 5, não sei porquê Bom, vamos aí, rapaziada, já deixa o dedo no like, já fortalece nós Vamos de corridinha, faltam algumas corridas que eu não fiz Pra gente expandir mais ainda o nosso território Recomendado, eu tenho alguns carros que eu tava tunando Tenho o meu aqui, etc, mano, eu vou com Eu vou com esse íntegra pra ver, só pra ver o bagulho Se tá indo, se tá indo bom, se tá dando bom ou não E pra titular os gringos Vambora Aí o carro do pai O bagulho é brabo, hein Vambora Só conferir Se não me rebaixaram Imbatível Uau Tem que conferir porque direto aparece a mensagem, né, mano Porra, você não tá aguentando na dificuldade mais difícil Vaza Vaza daqui Vambora Nossa senhora Opa Ué Vai deixar? O maluco te jogando pra fora, porra Tá louco? Caramba Não fui eu não, filho Só vamos Um já tiltou Isso aqui é pick kart Ó Dá uma freadinha pra ele dar uma embicada Nem encostei Carregou porque era pra regar mesmo Vamos no bonde Vamos no bonde Nossa senhora Quinta Pegou Dá espacinho aí, jovem Pegou Tá louco Agora é podio Agora é engolir os caras Entrei errado Mas o carro fez Meu Deus Vai, filho Acelera Acelera Acelera, monstro Nossa Onde a gente foi, hein Onde a gente foi, hein I Agora é pra engolir os dois Dá licença, irmãozinho Mamou, irmão Valeu Na limpeza, né Galera Pô, pelo amor de Deus, mano O pai tá voltando, caralho Ué, tá louco? Porra Ô, mano Quanto tempo Quanto tempo eu não ganho nessa dificuldade Porra Porra Tô precisando dos carrinhos Tô precisando dos carrinhos, hein Mano Que isso E aí, rapaziada Fala alguma coisa, caralho Deixa aí os comentários Que eu vou ler essa porra Vambora, mano Vamos pra próxima O que que tem mais aí De bom Quero um bagulho novo Novo Ixi, os novos Tá tudo aí pra cá Não vou pra cá Ah, essa aqui Essa aqui parece ser boa pro Mazda, hein, mano Não tem reta essa porra Ó Vou nessa Mas vou escolher outro carro Carros Trocar de carro Entrega pra mim o Esse aqui era bom Mas já fui no outro vídeo com ele Carro do Barion Aí, o Barion tem um carrinho no jogo, hein, mano Oficial, mano Olha lá Corvette lá da Fórmula Drift Que isso? Imagina Vou fazer no ponto Ver se eu descolo umas Will Spins Bora, doidão Fazendo uns pontinhos de Drift Carro parado aqui É só pra Fazer nós bater o carro Calma E vai de lado Só quero encostar aqui No limite da pista No limite da pista Vai, filho Engata Bora 30 mil Em 400 metros Curva à direita Ah, passei Passei direto, mano Você é louco Curva à direita Porra, Barion Ai, a foda Eu vou garantir esses 35 Pra Pra eu ganhar Will Spins Como eu tava falando, galera Agora sem zoeira A melhor forma de De ganhar dinheiro rápido no jogo É você Comprando Supra Curva à esquerda Curva à esquerda E pegando Will Spins Tá ligado? Sorteio Depois eu ensino Vocês a fazer esse macete Se vocês já não souberem, né? Acho que óbvio Fica A maioria de vocês Já sabem Que é perigoso Que é perigoso Mano, eu vou perder 50 mil Fica vendo Vai, vai, vai Devagarzinho Vamos devagarzinho Garante Boa Daí as maestrias Mano, eu quero desbloquear Mais Corrida de asfalto Depois nós vai lá Lucha de carreteira Carano Tá tendo luta De carros mexicana No Horizon E eu tô presa Aqui no centro De operações Adicionando A sua programação Relaxa Esse carro, galera Do 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 xerife Barion Da Fórmula Drift Hein, mano Estados Unidos Ele vai correr Ano que vem lá De novo, hein, mano Marquei e não passe vergonha Igual passou da primeira vez Bora Mano, curtinha Essa aqui é boa pro Miata Não vai ter como, mano Deixa eu ver se tem alguma coisa nova Olha esses cortinhos, mano Se eu tivesse o setup Eu ia Tive que type R Tá brabo Ô, Subaruzinho Que eu nem testei Será, mano? Será? Circuito da catedral Já tô Já tô vendo Que eu vou me arrepender Mas vambora Hot chill Ué, o carro não tem nem som Parece que eu tô Dirigindo com Um fone de ouvido Rapaziada Dá uma beirinha aí Você tem que botar Primeiro É sinistra Mano, meu Miata Faz isso aqui, hein Tuneu pra caralho É, mano Os três primeiros Não pega Se pá Só se aconteceu Alguma coisa Nossa Meu Deus, mano Ali tem que meter Segunda pra subir, hein Só se aconteceu Alguma coisa Muito errada Com os caras Ali da frente Tipo agora, ó Estão em choque Estão não Fica em choque não O pai tá chegando Limitando Limitando Abusei, abusei, abusei Porra, viajei ali Ah, mano Não é possível Com o meu O meu Supra O meu Supra Meu Subaru Não Não vai O que acontece aí, irmão? Bobo uma vez só, né Irmãozinho Bobo uma vez só Já cheguei Limitando a segunda Mamou Ah, mano Que isso Ah, galera Eu ia ganhar, mano Oh, eu ia ganhar muito Não ia ganhar pouco, não Eu ia ganhar muito, mano Que isso Estão me roubando Mas já sei Mas já sei que o Subaru Ganha aqui, mano Porra Vocês viram isso, mano? Que isso Vou tentar o Miata Só pra ver Subaru Mano Considere ganhado, galera Que isso Considere ganhado Porra Ia passar ali Lindo, mano Que isso Vagabundo Quer me trollar De qualquer jeito Vamos de novo Agora vou com outro carro Cadê meu Miata O bom O bom Esse Quero ver Quero ver Mano Esse aqui Não vou nem frear Ele só vai Comendo nas curvas Vapu, vapu, vapu Tá vendo S2000, hein, mano Precisamos fazer um S2000, hein, velho Porra Beleza Vamos aí Segunda Terceira Marchinha curta É do jeito que pede Já tá em choque Ué, galera Tá louco, caralho Tá louco, caralho Porra Nossa Passei tão lambendo ali Que eu pensei Já tava no camo No start Já Então os caras Ficaram muito longe Agora que tá valendo, né, mano Porra Me ajuda Por favor Porra Estéreo Vambora, mano Que você ia sair, irmão Ué Que você ia sair, irmão? Ué É, o FODE O FODE é pegar na velô, né, mano Meu carro Porra Vambora, filhão É pra acelerar ou não? Caramba Hum Estéreo, estéreo Tá vendo, louco Mano, o 1 O 1 tá louco Porra Faz a curva Acelera O carro dele faz tudo, mano E é isso Só não sobe, né GT86 Eu tenho um setupzinho dele Classe B também Vou fazer no próximo vídeo Vai mamar Agora que ele mama É, mano É, o bagulho Infelizmente O que valeu Foi o íntegra Tava demorando Tava demorando Eu tô voltando Tem que treinar mais Rapaziada É nesse pique É bom que você vê a evolução, né, mano Nós não tá aqui de mentirada Tudo que eu jogo Eu posto Ganhando ou perdendo Perdendo ou ganhando Mais perdendo que ganhando É nóis Rapaziada Dá só uma passadinha No meu último vídeo Que eu postei domingo O vídeo Da Aldeia da Serra Andando no cartódromo de Aldeia da Serra De 350z O bagulho foi Sinistro, mano Deixa o dedo no like Fortalece que é nóis Rapaziada Muito obrigado E Eu tenho carros potencial Tá ligado Mas Não tô conseguindo A gameplay boa É, não é Caralho, mano De vestido Rapaziada É nóis Coisa boa Coisa boa Coisa boa Coisa boa Coisa boa Boa 3DLM 2006 Bom, bom, bom demais Mano Deixa o Vou ficando por aqui, então Amanhã Faço o vídeo do GT86 Prometo É nóis Muito obrigado, manos Valeu Falou